Então, ó, tá bem molinho, ó, agora a gente vai vir com açúcar, olha, então se você já fez assim na sua infância, comenta aí, tá, vou desligar aqui, comenta aí, fala que você já fez, tá, e agora a canelinha. E essa é a minha rabanada de pobre, e fala galerinha, agora eu vou fazer uma rabanada de pobre, né, a gente que era criança fazia muito esse tipo de rabanada, né, sendo que a gente, eu como não tinha manteiga ou margarina em casa, eu botava óleo, ou se tivesse azeite botava, né, mas geralmente a gente criança botava óleo, aqui eu coloquei pão com manteiga, tá, mas se você não tiver manteiga, pode ser margarina. Então, eu botei manteiga, a frigideira já está quente, e a gente vai fritar aqui, tá, então aqui eu botei manteiga, aí você vai perguntar, ué, Maurício, manteiga e margarina não é a mesma coisa? Não, pessoal, margarina é origem vegetal, tá, é vegetal, manteiga é origem animal, ou seja, vem do leite da vaca, ok? E a margarina não, a margarina vem da planta, da soja, tá bom? Tinha que ser até mais benéfica à saúde, né, mas não é porque ali tem muito troço misturado. Então, o que a gente vai fazer? Deixar esse pão bem torradinho, e a gente já separou aqui, ó, o açúcar para colocar em cima, e a canela. Ou, como não tinha canela, era pão no óleo, e depois passava açúcar e comia. Vou tomar com um cafezinho aqui, ó. Gostou da dica? Vamos deixar ela mais moreninha aqui, depois a gente vai passar o açúcar e a canela. Então, tá aqui a nossa rabanada de pobre.